Meus amigos, vamos voltar a falar sobre o caso do estupro de uma criança de apenas 7 anos que aconteceu uma noite da última terça-feira. O suspeito de ter cometido essa brutalidade foi linchado ontem por populares na manhã de ontem. Aquele homem já foi liberado pela polícia, ele não foi reconhecido pela vítima. Isso mesmo, o que pode ter acontecido é uma grande injustiça. O homem conversou com a nossa equipe de reportagem, Marilson Maia. Eu vou conversar com a delegada porque, ao que parece, o homem que foi pego pelos populares ontem, que foi espancado com chutes e pontapés e suspeito, inclusive, de ter cometido esse crime, foi liberado diante da falta, inclusive, de argumentos e, principalmente, de provas que possa condená-lo, que possa, principalmente, colocá-lo como acusado. Mas a delegada que vai nos dar é pra eles. Delegada, de que forma a senhora chegou a essa informação, a esse resultado de que o homem não tem nada a ver com ele? Apesar de que a vítima tem 7 anos, mas nós fomos lá até a maternidade, onde ela estava internada, e, no exato momento, ela estava sendo entrevistada pela psicóloga. Levamos várias fotografias, inclusive a fotografia do suspeito, e ela prontamente disse que nenhum daquelas pessoas ali na fotografia seria o autor do estupro cometido contra a mesma. Mas, mesmo assim, eu ainda achei muito falho e falei com o responsável da maternidade, como ela tinha condições de se ausentar da maternidade, eu a conduzi aqui, juntamente com a psicóloga e o próprio pai, e nós fizemos o reconhecimento conforme a lei nos manda, e ela prontamente, com bastante certeza e convicção, na presença da psicóloga da maternidade e do próprio pai, disse que não era nenhuma daquelas pessoas apresentada, inclusive o próprio suspeito. E também fizemos o reconhecimento através da voz, porque ela disse que essa pessoa a ameaçou, e cada uma das pessoas que estavam ali, à frente dela para fazer o reconhecimento, pronunciou as mesmas palavras ameaçadoras, e ela prontamente, ela estava dizendo, não é essa voz, não é essa voz. Então, não tínhamos como manter uma pessoa que não tinha nenhum indício, prontamente para ser atribuída a autoria a ela. Olha, diante desta situação, nós também procuramos, conseguimos falar com o José Célio de Souza Lucas, 38 anos, o homem que foi, inclusive, espancado a chutes e pontapés, como mostra as imagens, na tarde de ontem, suspeito de ter sido o responsável pelo estupro da menor de 7 anos no dia anterior. Agora, Célio, você, então, foi vítima de um engano de equipe? Exato, eu concordo, porque as pessoas estão matando as pessoas enganadas, né, realmente. Mas eu creio assim, tinha que pegar a prova primeiro, apurar, trazer para a delegacia, e sim, esse aqui é o culpado, mas não fizeram o que fizeram comigo, né. Fui enganado, eu estava sentado na cadeira, quando senti dois pontapés em mim, já... Você sempre está naquele bar, Célio? É, ultimamente, porque eu não estou no meu restaurante, aí eu fico por lá, uma tardinha, que eu morro ali próximo. Você estava bebendo? Não, eu não bebo mais, graças a Deus, meu Deus. É, eu... Estava só assistindo os outros jogarem sininho? Não, e não estava, ninguém estava jogando, não, nessa hora. Você estava sentado? Todo mundo sentado, dado no refrigerante, e aí, quando senti, foi dois pontapés, o rapaz vinha, 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 lixedo, andando, né. Aí, deu dois pontapés, eu caí, no que eu caí já, uns três me cobriram, já. Aí, eu fiquei desmaiado, já, tampei o rosto. Você consegue identificar ou lembra de alguém no meio daquele pessoal? Só um. O pai da criança? É. E aí, o que você vai fazer, Célio, agora? Eu vou entrar... É... O Dano Moraes, né? Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. Olha, o indivíduo que foi agredido, me parece bem lúcido, a respeito dos seus direitos, e aquilo que a gente coloca sempre, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Agora, abre-se uma grande interrogação sobre quem praticou esse crime contra essa garota, quem usou de brutalidade, de covardia, para estuprar essa menina de sete anos, e uma grande injustiça que aconteceu. Esse rapaz não é o acusado. A polícia não tem provas contra ele. E ele está aí, de público, dizendo que vai entrar na justiça para que o dano seja reparado. É aquilo que a gente tem visto. A justiça extrema, às vezes, se torna injustiça. As pessoas que agrediram esse rapaz, e a gente colocou aqui as imagens, com muita violência, ele foi agredido, essas pessoas usaram da mesma covardia e da mesma crueldade que o agressor usou contra a vítima, a garota. Não tem diferença nenhuma. Olha só a quantidade de pessoas linchando esse rapaz. Quer dizer, ele é inocente, segundo a polícia, e aí, esse grupo agora, hein, vai ter que responder perante a lei. Vai ter que responder, porque praticou um crime, agressão física, talvez até tentativa de homicídio. A polícia quem deve dizer. Tá aí. Agora fica a grande interrogação, quem estuprou a menor e quem vai pagar pelo prejuízo que esse rapaz está sofrendo. Como é que é, produção? Tem alguma informação nova? Se puder, pode repassar aqui pra gente. Eu tô sem comunicação, se tiver alguma informação nova desse caso, pode colocar.